Chico é o seguinte, ele morou muitos anos, desde os anos 60, em Feira de Santana, e era viajante. E viajante tem muita história. O cara já é poeta, já é escritor, prestador de atenção e viaja, né? Porque o tal do viajante tem contato com todo mundo. A gente viajando, a gente se depara com coisas que ficam gravadas na mente da gente para nunca mais se acabar. Eu estava fazendo, trabalhando em Serra Talhada, quando o Zé Marcolino, de saudosa memória, encontrou o meu amigo. E eu comecei a falar para ele que tinha um trabalho de um vendedor que vendia birimbau. Aí foi quando surgiu a ideia de vender, do vendedor de birimbau. Aí eu fiz o trabalho chamado Vendedor de Birimbau. Eu disse, quando Pedro Malazarte resolveu se aposentar, mandou chamar o juiz, o escrivão do lugar, e passou o cetro a Cancão, caçula de seu irmão e chefe político em Brasília. E Cancão, a maneira sua, até hoje continua assessorando a família. Os anões do orçamento foram alunos de Cancão. Só saíram do cenário quando excederam a lição. Coisa que jamais um dia Cancão admitiria. Era atrair seus pupilos ou por ele ser traído. E hoje bem mais comediado, cultiva novos estilos. No Vale do São Francisco, reside um seu parente. Comerciante, ranzinho, zepiótico, quedou de dente e suvina que só o cão. Nunca comprou testão a vendedor viajante. Na sua mercearia, não entra mercadoria comprada representante. Viajante aqui comigo não ganha nem pro café. Quem diz isso é Neco Pança, Nicolau de Canindé. Na minha mercearia, só entra mercadoria passada por essa mão. Daqui, vendedor não come. Se não quiser passar fome, arrume outra profissão. Era assim que Neco Pança tratava a representante. Como em todas as camadas existe gente pedante, E Neco não era exceção. Era força de expressão. Por ser desconhecedor que, entre oferta e procura, Sempre haverá a figura e a força do vendedor. Ora, Neco Pança, Nicolau, vende no seu armazém tudo que os outros têm. Nivela a colher de pau. Só não vende mirimau, porque não gosta do som. Diz que instrumento bom é aquele que nem pia, Mas tudo acabou no dia que apareceu Macilón. Profissional de vendas, traquejador, competente, Soube que seu Neco Pança, além de ser prepotente, Nada comprava de fora. Macilón disse, sei agora que eu pego o radicular ou o mundo de profissão. Eu só digo que ele é um cão se não comprar mirimau. Mandou tirar de encomenda, 18 feixes de varas, 12 cento em cabaça, 1.200 estaquaras, Comprou o arame na praça, para cada vara uma abraça, Mandou descascar os paus, preparou os cachichis e fez do jeito que bem quis. 100 dúzias de mirimau. Arrubou um caminhão, jogou na carroceria, levou até a cidade, Guardou na hospedaria, anteinduvido pegou 10 mirimau, amarrou. Quando só se fez presente, revisou o mostruário, Esperou dar o horário e foi visitar o cliente. Parece que eu estou vendo. Foi chegando e foi dizendo, Bom dia, seu Neco Pança. Tenho prazer de conhecê-lo, Macilón Nunes de França. Vim lhe oferecer o centro desse moderno instrumento feito na Guiné-Bissau. Porque no vosso armazém, já estou vendo que não tem o sagrado mirimau. Nem tem, nem nunca vai ter esse troço do capeta, Cai aqui, só vem tu que presta. E por favor, não se mete e tenha vergonha na cara. E tira esse festivara da porta de Neco Pança, bota esses bichos para lá. Senão eu chamo já, já meus homens de confiança. Mas seu Neco, esse instrumento não dá trabalho vender, É só aprender a tocar. Mas repara mesmo, o senhor pode aprender. Quer ver, segura de pau. Vai girando o mirimau e balançando o cachetim, Bata com a vara no arame, Para o senhor ver o enxame de gente chegar aqui. Já lhe disse que não quero, nem estou interessado. Macilón Nunes, desculpe, até logo. Muito obrigado. Se mudar de opinião, eu estou ali na pensão de Maria Passafone. No oitão da padaria, enfrenta a delegacia do beco do lumisor. Macilón viu que seu Neco estava quase ferrado. Quando ele disse, não quero, abriu a guarda, coitado. Com seus instintos ladinos, Macilón bota os meninos para petrobar Nicolau. E todo instante ia lá e perguntava, O senhor já está vendendo o mirimau? Fizeram uma romaria que não tinha mais tamanho. A todo instante o rebanho de menino aparecia. Moleque entrava e saía na maior cara de pau. E o pobre Nicolau já estava achando o gogó e a cantiga era uma só. Seu Neco tem mirimau? Três dias nesse rojão. Seu Neco não aguentou, perguntou ao menino, Diga quem foi que mandou? Vocês irem me abusar que eu já estou para estourar. Calma, seu Neco. O momento é o colégio da gente que nos pede urgentemente. Esse belíssimo instrumento. Seu Neco, na nossa escola esse ano, termina primeiro grau 1.300 alunos. E o professor Macorau acabou de denunciar para todo mundo escutar. Quem não quiser levar pau nas provas que vai fazer esse ano é para trazer cada qual o mirimau. Como ninguém está disposto a ir até Salvador comprar todos os instrumentos, elege o senhor para anunciar isso. Porém, se o compromisso o senhor não assumir, não podemos fazer nada. O de nós de madrugada a Salvador tem que ir. Neco Pança diz, calma, também não é assim não. Lembrou-se de Macilão que estava na feição. E vendo o lucro que ia ter, disse, eu posso fornecer o que estão precisando. Até o final do mês, eu entrego uma vez tudo que estão procurando. Naquele instante, seu Neco, que se julgava tão bom, acabava de cair num anzol de Macilão. A noite foi a pousada, comprou a mirimba usada que antes eu quis comprar e numa ganancia infernal pagou o material sem nem sequer pinxichar. E fez questão de receber sem conferir o produto. Gasalhou numa sala e ficou aguardando o fruto da grande compra que fez. dia, dois, cinco, seis, terça, quarta, quinta, sexta, até que desconfiou. Isso o caba me pegou. Também quem manda ser besta. Nunca mais passou ninguém procurando mirimbao. O arame ferrujou, o cupim furou o pau, a cabaça apodreceu, o cachixi se rompeu, o dobrão mudou de cor, a vara ficou mais leve. Pra saber que não se deve subestimar vendedor. Beleza.